Sou a Miriam Castelo, sou diretora executiva da Fábrica dos Sonhos, cofundadora da organização e uma das facilitadoras desse programa, que é o Jovens Empreendedores, que a gente faz junto com o Sebrae. O Sebrae é um super parceiro, a gente criou essa metodologia juntos porque empreender é uma atitude. Por que investir em jovens? Porque a gente acredita que ali tem todo o ambiente para um futuro promissor. Se a gente investe nos jovens agora, nós teremos cidadãos mais bem preparados, empreendedores mais bem preparados, pais mais bem preparados, prefeitos, vereadores e assim vai. E aí trazer isso para os jovens, para as juventudes, é muito importante porque quando a gente fala de juventudes no plural mesmo, porque é uma juventude plural, que tem muitas formas, jeitos de ser no mundo, muitas vezes esses jovens não têm passo para ser e para existir. E o que a gente faz é abrir esse espaço para que eles possam se descobrir, que eles possam ser, que eles possam existir, sonhar e realizar, que é a visão da Fábrica dos Sonhos. O nosso sonho como organização é que todas as pessoas possam ter o direito de sonhar garantido e ter oportunidades para realizar e para inspirar. A importância desse projeto para a escola em si, eu acho que ele atinge diretamente a prática docente, no sentido de que essa descoberta do eu, reflexão em torno dos sonhos, que dá um direcionamento também para a atuação dos professores em cima desses sonhos dos alunos. Já foram dados muitos cursos para eles, mas o que eu vi nesse curso que vocês deram lá, da Fábrica dos Sonhos com o Zebrai, foi uma coisa muito diferente, que tocou muito os meninos, que mexeu muito com os meninos. A questão da autoestima, que foi lá em cima, eles ganharam uma confiança que eles não tinham. Esse projeto me ajudou bastante nos meus sonhos, assim, me soltar mais, perder um pouco da timidez, ajudou na comunicação. Então, dentro dessas coisas, tipo, atitudes, assim, ter mais iniciativa. Quando começou, eu era mais fechada, eu era mais tímida no começo, acho que todo mundo se sentiu assim. Mas no final, eu já aprendi a estar mais solta, mais conversando, brincando. Acho que foi uma coisa muito boa de convivência. A gente, por não dizer, tem menos vergonha, sabe, de socializar, de... Teve mais comunhão, sabe? Eu acho que foi muito bom nisso. E foi uma coisa que eu gostei bastante. Cada jovem tem dentro de si um sonho, ou vários sonhos. E que muitas vezes o sonho está encoberto, sabe? Pelas mágoas, pelas feridas da vida, pelas dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. E até me emociono, porque ver, conseguir levar pra eles uma possibilidade de tirar essas coisas que estão cobrindo o sonho ali, e aí o sonho poder sair, sabe? Então, ver alguns jovens, falando assim, Nossa, eu quero muito... Exemplo de uma aluna, assim, né? Eu quero muito ser juíza. Porque eu quero lutar contra as desigualdades, e eu quero trabalhar com isso. Eu quero, né, lutar pra que outras crianças não sofram o que eu sofri. E aí você vê o brilho no olhar dela de falar que ela quer fazer isso, sabe? Que esse é o sonho dela, e que ela vai se dedicar pra isso. E ela fala sobre isso com empolgação, com entusiasmo. A gente busca oportunidade nas cidades grandes, porque contaram pra gente que aqui não tem. Mas a gente pode criar as oportunidades aqui. A gente tem muitos talentos, muitos sonhos, muita gente incrível, que muitas vezes não se valoriza ou não se sente valorizada. E se a gente passa a valorizar e contar pra elas do que elas são capazes, a gente pode criar muitas oportunidades. E esse processo é um processo de transformação, onde eles vão desenvolvendo as habilidades empreendedoras, se fortalecendo e realizando seus sonhos. Eu até me arrepio porque é verdade esse projeto. Nós temos mensuração desses resultados. É uma trilha de sete oficinas, mas são oficinas transformadoras. E lá eu vi acontecer isso com eles, né? Em meio a essa formação, essa questão deles ficarem muito satisfeitos, eu via no semblante deles. Eles se sentiram fortalecidos, né? Fortes. Quando fui fazer a apresentação, me falaram que eu era uma pessoa super, vamos dizer, me falaram elogios porque eu não sabia de mim. E isso me ajudou bastante a sonhar mais e saber mais sobre mim. Meu conselho, assim, é você se entregar na hora que você estiver louco, ou se você não tem medo de fazer as coisas que tiver que fazer. E você levar para a sua vida também os aprendizados, que é muito bom. Foi importante para mim nunca desistir de sonhar. Eu me sempre queria realizar meus sonhos e não ligar pela opinião dos outros que estiverem ao meu redor. Deixar eles se levar, ao invés de se prender em um lugar fixo. Um recado que eu deixo é que eles possam se empenhar, entregar bastante para tirar o máximo de apresentados e conhecimentos que eles conseguiram do curso. Empreender a própria vida talvez seja um dos caminhos mais importantes que o jovem deve trilhar no seu processo formativo. Porque aí os conhecimentos adquiridos na escola vão ser somados a esse sonho que ele está empreendendo. Quando o jovem entra, a gente sabe que é normal no primeiro dia estar meio resistente ainda e tal. Mas se você é um jovem, que está me ouvindo, que vai participar desse programa, que abra para o processo, se jogue de cabeça, que esteja aberto para que os outros jovens vão trazer, para que a gente vai trazer durante os oficinos. Porque ao final você vai conseguir perceber a transformação dentro de você. Se você é jovem, participe de coisas assim, porque é isso que vai fazer a mudança que a gente quer ver no mundo. E a gente precisa de você, inclusive, para melhorar o programa. Porque a ideia é que esse programa dure para sempre, que a gente vai evoluindo ele para a gente realmente fazer a transformação, para a gente criar lugares para que as juventudes tenham voz, tenham vez, possam sonhar e realizar o sonho dela. Então se você sente que você não tem voz, que você precisa de coragem, você se vê como esse jovem nesse lugar tímido, que não vai conseguir, talvez esse curso seja especialmente para você. Porque esse convite, esse chamado, ele vem desse lugar de criar espaços e ambientes mais seguros para que os jovens possam ser quem eles são, para que você, jovem, possa ser quem você é. E para que você possa sonhar e encontrar formas de realizar seus sonhos, que para a gente, aqui na Fábrica dos Sonhos, é uma das coisas mais importantes que existem no mundo. E a gente leva a sério essa história de sonhar e realizar. E eu conto com vocês, para a gente espalhar essa mensagem da forma mais criativa, legal e possível que a gente possa encontrar, para deixar esse mundo melhor do que a gente encontrou.